Aí pessoal, olha o... Olha o Etios, Toyota, Etios Luizão, grande Luizão Está com quantos quilômetros rodados? 160 160? Comprou ontem, saiu da... Está no zero quilômetro, olha Bateria azeliar, peraí, deixa eu mostrar um pouquinho aqui, olha Aí pessoal, zero, carro zero Será que dá para filmar a sonda lambda? Vocês estão vendo ali a sonda lambda? Olha ali, olha Top, chique no último Ó, treinador Top demais Cada fiozinho, cada detalhe top Seis válvulas Olha o fio do bichão Olha o pessoal, olha que top Olha que louco, mano Vale a pena, hein Olha isso Surte presidencial, mano Olha que carro louco Carro louco demais Mas só tudo... Top, ó Ô pai, tem duas sonda lambda? É Ah, uma aqui, outra ali Então, ele, eu entrei já É, bateria azeliar Aí, ó Bonitinho Top Top Esse daqui é manual Mas dá para... Banguia louca Muito louca Polgante Polgante demais Olha o quadro de ferramenta do Mirtz Seu pintar ele ali Olha lá, ele ali, ó Aí, ó Tudo bonitinho Bonitinho Aí Olha ele, negado Curtem no canal Curtem o vídeo aí, ó Curtem E se inscrevam Beleza? A gente termina mais um vídeo aqui Toyota Etios Luizão